Aqui é o toalete público, é no chão. O que é isso? Especiarias. Estamos aqui no lugar onde os nativos vêm comprar, onde tem as especiarias deles. É um mercado antigo daqui de Dubai, na cidade antiga. Na verdade, foi por aqui que tudo começou. É um mercado antigo, né? É um mercado antigo, né? É um mercado antigo, né? Não conhece prostotes. Olá! Como você está? Ok, obrigado. Obrigada Eu vou comprar magnésio, pashmina, urinana Eu tenho espacios Eu vou comprar uma espalhada para a espalha Mini-se Gostaria Mini-se É para comprar, sim. Mas a gente não pode, não vai, vai tudo, acabou de correr quando os, os, no, 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 não vai. Não, não vai não. Pode levar na mão. Na mão, mãe, na mão. Sim, numa sacola. Especiarias. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Nós estamos aqui na rua que só vende ouro, joias, né? É muito ouro. Mãe, ali só tem prata. Hã? Ali. Ali só tem o que? Prata. Prata? Ok. Opa. 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 O que é isso? tudo muito colorido como eu gosto muito colorido mamãe só queria ver o que tinha aqui com o babinho da lição era a iraia eu queria ver que o chão é só que eu não quero ver né eu queria ver 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 é eu queria ver Gente, aqui só são lojas de ouro De prata Joias Pra quem gosta Pra quem usa e pra quem tem dinheiro Como não é nenhum dos meus três casos Eu não gosto, não uso e não tenho dinheiro Mas ainda assim os valores aqui são bem São bem melhores Porque aqui tem muitas e muitas opções Muitos e muitos concorrentes E aqui quem negocia leva Com preço melhor Peraí, galera Tchau 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 Tchau